Olá pessoal, bom dia. Falamos ao vivo direto do Teatro São Pedro na manhã desta quinta-feira, dia 10 de agosto. É que hoje está acontecendo aqui no Teatro São Pedro o lançamento, a cerimônia de lançamento da Expo Inter 2017. É o ano em que o evento vai completar 40 anos de existência, 40ª edição, uma data especial. E por isso mesmo a cerimônia de lançamento também vai ser especial, vai ser diferente. Pela primeira vez saiu ali da coletiva de imprensa que tradicionalmente acontece no Palácio Piratini, veio para o Teatro São Pedro, onde vai ter cerca de duas horas com apresentações musicais, música, dança, alguns discursos, o pessoal envolvido aí na área da agricultura, falando sobre a importância da Expo Inter, destacando as novidades da edição deste ano. Vou mostrar um pouquinho para vocês como é que está o clima aqui no hall de estrada do Teatro São Pedro, porque diversas autoridades já estão chegando, a imprensa também vindo registrar esse momento, momento de festa também, em função desses 40 anos, uma data importante para a cerimônia, para a Expo Inter, que é a maior feira a céu aberto da América Latina. Uma feira que atrai milhares de pessoas todos os anos, centenas de milhares de pessoas. A gente vê aí também o Chimarrão, Escola do Chimarrão, as nossas tradições gaúchas, sempre marcando presença na Expo Inter. E a gente começou a transmissão um pouquinho mais cedo, porque a cerimônia, na verdade, de abertura, está prevista para as 10 horas da manhã. Mas a gente começou a transmitir um pouquinho mais cedo, porque logo mais, a partir das 9h40, mais ou menos, deve começar uma coletiva de imprensa aqui, com a participação do governador José Ivo Sartori e também do secretário de Agricultura, Hernânio Polo. Enquanto isso, um pouco antes, a gente aproveita para contar um pouquinho da história da Expo Inter, trazer dados, informações sobre a feira desse ano, como vai ser, enquanto a gente espera essa coletiva começar. Bom, para dar início, eu convido aqui ao meu lado, está o Francisco Chardon, representante da Farsul, diretor administrativo da Farsul, que vai nos falar da expectativa para esse ano, da feira para esse ano. Bom dia, qual é a expectativa, como é que a gente está se preparando para a Expo Inter? Ao longo dos 40 anos, sempre a expectativa da Expo Inter é positiva. Ela tem uma magia que se sobrepõe às grandes crises do setor agropecuário. Quando chega na Expo Inter, isso tudo é posto de lado, e nós saímos ali da Expo Inter com uma força muito forte, e levando essa expectativa positiva para as 32 feiras e exposições que vão haver no Rio Grande do Sul na primavera após a Expo Inter. Então, esse ano, a 40ª lançada aqui no Teatro São Pedro, para nós da Farsul, tem um aspecto muito importante na nossa história, porque há 90 anos atrás, aqui nesse teatro, foi fundada a Farsul, no dia 24 de maio de 1927. Nós completamos 90 anos esse ano, então, para nós, o lançamento aqui da Expo Inter, dentro dessa casa, esse palco do teatro nosso aqui, sem dúvida nenhuma, para nós, é importante, nos traz muita felicidade, e a história confirma com isso, que nós iniciamos numa exposição lá no Parque Farropilha, foi a primeira exposição do Parque Farropilha, nós fomos para o Menino Deus, e do Menino Deus nós fomos para Esteio. Então, nos 90 anos, a Farsul sempre esteve junto com a agropecuária do Rio Grande, num termo antigo, e com a agronegócio, num termo mais moderno. Agora, Francisco, a gente sabe que os resultados da Expo Inter, eles não estão, assim, tão bons quanto chegaram a ser, principalmente lá no ano de 2013, depois aí dos anos de 2010, a gente vinha num crescente de faturamento aumentando, um público também maior, em função da crise, a feira também sentiu, né? O ano passado, o faturamento aumentou levemente em relação ao ano anterior, e esse ano, como é que a gente vai ficar? Nós, da Farsula, a gente não tem o aspecto comercial como a principal meta, porque a Farsula é composta de vários segmentos. Nós temos que ver realmente o que que ocasiona esses números, que muitas vezes esses números são números que é uma intenção de compra, e quando chega na sua cidade, no seu banco, muitas vezes essa compra não se realiza. Então, a gente tem que ver o aspecto social da Expo Inter, aquele grande contingente de companheiros que vieram do interior trabalhar em Porto Alegre, durante a Expo Inter, eles dão uma volta ao passado, vão lá visitar os seus companheiros, aquela turma, aqueles peões, campeiros, tudo. Então, isso é um aspecto que a gente tem que relevar importante. Além disso, a Expo Inter é uma grande vitrine tecnológica. Além da compra, tu vai conhecer novos segmentos, tu vai conhecer ensinamentos no convívio, na conversa. Então, as grandes, tem grandes palestras, enfim. E sem dúvida nenhuma, na parte da pecuária, a pecuária é importante, a reposição de reprodutores, importante agora no setor de máquinas, o setor de máquinas, ele depende muito da economia da agricultura. E esses anos que tu falasse, no ano 2000, nós estávamos com juros bem atrativos, e hoje, a pessoa, para comprar uma máquina no valor de 800 a 1 milhão de reais, ele tem que ter uma boa gestão, ele tem que ter um bom projeto. Então, não é a facilidade da compra, existe. Dinheiro existe. É que o produtor, é que ele está mais centralizado no seu negócio, o seu negócio vai ter condições de pagar aquilo que ele está adquirindo. Está certo. Muito obrigada pela participação aqui na nossa entrada ao vivo. Agradeço e aproveito a TVA e convido a toda a população do Rio Grande que compareçam na nossa Expo Inter, que sem dormir nenhum, vai ser um show de qualidade. Obrigada. Lembrando aí que a Expo Inter, esse ano, vai acontecer entre os dias 26 de agosto e 3 de setembro. A gente sempre tem, tradicionalmente, há umas duas semanas antes, a cerimônia de lançamento. E aqui atrás, vocês conseguem ver, que tem algumas fotos que trazem um pouquinho da história, né? Da história da Expo Inter. Essa exposição está acontecendo aqui na manhã de hoje, falando sobre como a feira evoluiu. A gente traz um pouquinho dos detalhes também da história para vocês. Começou há mais de um século, começou lá em 1901, a primeira feira, que foi o embrião, na verdade, da Expo Inter. Começou em Porto Alegre, mas só em 1972 é que a feira se transferiu lá para esteio, como o representante da Farsul estava falando, e se transformou no grande evento que é hoje. Este ano, aproveito para dar a previsão aí de animais inscritos, 3.207 animais, um número que se manteve estável em relação ao ano passado, mas a gente tem um porém. Este ano, aves e pássaros não vão participar, porque em função do alerta emitido pelo Ministério da Agricultura, alerta de gripe aviária. Então, o número se manteve estável, mas a gente tem essa defasagem no setor de aves e pássaros por causa deste alerta sanitário. Expo Inter que todos os anos traz as novidades nas tecnologias do campo, o melhor da genética também, e diversas atrações. Além disso, quem sempre participa muito da feira são os representantes da agricultura familiar. Este ano, mais uma vez, vamos ter feira da agricultura familiar. Por isso, também a gente aproveita para falar aqui com o secretário, Tarcísio Mineto, secretário do Desenvolvimento Rural, que entende bastante desse setor importante da agricultura familiar, que tanto contribui para a economia gaúcha. Secretário, bom dia. Expectativa para a feira que começa dia 26. Bom dia. É boa. Nós estaremos lá presentes em dois setores, que é da nossa responsabilidade na secretaria, que é a agricultura familiar, o pavilhão das agroindústrias lá, que é sempre um atrativo na cada edição da Expo Inter. E essa edição é a edição especial, é a 40ª edição da Expo Inter. E é uma oportunidade, uma vitrine, para que cada setor, seja do cooperativismo, da agricultura familiar, possa estar lá vendo as inovações, a tecnologia, uma porta de entrada para novas oportunidades, para novos negócios. E você percebe que só no pavilhão da agricultura familiar, as agroindústrias, 50% da receita bruta que elas oferem ao longo do ano, são decorrências da participação das feiras. E da Expo Inter é a mais forte que nós temos no decorrer do ano. Então é uma participação importante da agricultura familiar. São mais de 200 agroindústrias e artesanato que estarão presentes lá no pavilhão da agricultura familiar. O cooperativismo também, que é de nossa responsabilidade, que representa mais de 10% do PIB gaúcho, estará também na Expo Inter com um peso forte, demonstrando a sua força na contribuição para o desenvolvimento. Então a gente sempre fala que a Expo Inter é um espaço para a conexão e a conectividade do setor, tudo de bom em termos de inovação, novas tecnologias e oportunidades de novos negócios. Então lá estaremos nós, junto, e eu tenho certeza que a participação conjunta e cada setor dando sua parcela vai contribuir para o desenvolvimento do setor agro como um todo. E nós, que temos a responsabilidade de cuidar da agricultura familiar e do cooperativismo, estaremos lá presente, buscando sempre um expoente melhor, que eu tenho certeza que será melhor nessa edição. Alguma novidade prevista para esse ano? Sempre tem. Isso a agricultura familiar sempre apresenta. Então algumas coisas em relação a alguns produtos derivados da erva-mata, outras questões poderão surgir lá. E cada desenvolver de cada feira sempre tem uma novidade. Então esperamos que agora sempre tenha inovação. E a grande novidade é que cada vez mais a apresentação e a qualidade dos produtos da agroindústria familiar tem se apresentado no decorrer da expoente e das feiras também no interior do estado. Só para quem está em casa entender a importância da agricultura familiar para a economia gaúcha. Movimenta aí muitas famílias, são muitas famílias envolvidas nesse trabalho. 379 mil famílias. Nós temos já formalizados mais de mil agroindústrias familiares. Temos um cadastramento de próxima a 3 mil agroindústrias que querem se formalizar e ofertar em produtos para estarem. Não só na feira, mas para o mercado. Lá é uma oportunidade sim para que elas possam demonstrar seus bons produtos e participar do mercado. E tem um mercado institucional muito forte. Então na produção de produtos derivados da proteína animal, no caso embutidos, sucos, na parte de queijos, na parte de laticínios. Então nós temos na água indústria familiar essa oportunidade importante e que representa em torno de 70% de toda a produção de alimentos que vai na mesa do nosso consumidor como um todo. E além da outra parte importante que eu volto a frisar, essas pequenas propriedades que são da ordem de 79 mil, nós temos o associativismo, o cooperativismo, que oportuniza que eles se tornem viáveis no contexto da produção. Secretário Tarcísio Mineto, muito obrigada pela sua participação aqui na nossa cobertura do lançamento da Expo Inter 2017. Nós que agradecemos, temos certeza que estamos à disposição para ir convidar para que vocês acompanhem, como sempre vocês têm acompanhado, lá no decorrer do Pavilhão da Agricultura Familiar, estaremos fazendo os concursos lá dos melhores produtos para que a sociedade possa ter oportunidade de acessar esses bons produtos que a Agua Indústria Familiar e o Pavilhão oferecem à comunidade gaúcha como um todo. Perfeito, muito obrigada e um bom evento. E eu que agradeço a uma boa cobertura para vocês. Lembrando vocês de casa que a gente está fazendo a transmissão ao vivo da cerimônia de lançamento da Expo Inter 2017, ano em que a Expo Inter completa 40 anos, 40ª edição, e hoje, para comemorar essa data, tem um lançamento todo especial aqui no Teatro São Pedro, com música, dança, shows e muita gente lembrando essa trajetória de 40 anos. Diversas autoridades, jornalistas, presentes, esperando a cerimônia que começa às 10 e vai ser precedida de uma breve coletiva de imprensa do governador José Ivo Sartori e também do secretário de Agricultura, Hernani Polo. Enquanto isso, a gente continua conversando com quem está passando aqui pela feira. Por exemplo, temos aqui ao meu lado o prefeito de Esteio, o Leonardo Pascoal. Bom dia, Leonardo. Como é que está a preparação para Expo Inter, a cidade se movimentando? Bom dia, é uma alegria estar participando desse lançamento. E, de fato, nós ali no município já estamos, a exemplo de toda a organização do Parque Assis Brasil, trabalhando arduamente para poder receber as milhares de pessoas que passarão pelo nosso município do dia 26 de agosto ao dia 13 de setembro, com todos os preparativos do entorno do parque e também dando apoio dentro do parque com todos os trabalhos de fiscalização, de licenciamento, daqueles que vão expor os seus produtos lá durante a feira. O que representa o evento para a cidade de Esteio, que desde 1972 recebe tanta gente todo ano nessa, que é uma das maiores feiras da América Latina e a maior feira a céu aberto da América Latina? Para a cidade, a gente tem, obviamente, alguns retornos tributários, enfim, mas, acima de tudo, o nosso grande retorno é a visibilidade que a cidade tem no Brasil e fora do país. Esteio é projetado internacionalmente graças à Expo Inter, e, especialmente nessa 40ª edição, a gente tem certeza que a cobertura, a divulgação será ainda maior. Com isso, a gente consegue atrair empreendedores, atrair investimentos para a cidade por conta de toda essa visibilidade que a Expo Inter, que a feira nos proporciona no decorrer desses nove dias de evento. Então, esse é o maior ativo que a Expo Inter nos deixa. E, obviamente, há outros, como a geração de emprego e renda das pessoas que trabalham também durante a feira, os comerciantes, enfim, aqueles pequenos produtores que, durante esse período, têm ali a oportunidade de expor seus produtos e, com isso, comercializar aquilo que eles fazem no dia a dia. Uma novidade na Expo Inter 2017, 40 anos? Olha, a gente está preparando uma programação junto com a direção do parque e, especialmente, fazendo uma alteração lá, junto com o DENIT, no acesso à cidade, para que a gente tenha uma mobilidade mais facilitada e também mais segurança para aqueles que se deslocam ali de carro no acesso à cidade. Está certo. Falamos com o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado. E a gente espera todos de 26 de agosto a 13 de setembro lá no nosso município de Esteio. Agora, como vocês podem ver aqui atrás, está chegando para a coletiva de imprensa o governador José Ivo Sartori, acompanhado pelo secretário de Agricultura, Hernani Polo. Eles estão entrando aí, vão se posicionar para a sala onde vai acontecer a coletiva de imprensa. A gente vai acompanhar logo mais essa coletiva de imprensa que precede a abertura, a cerimônia de lançamento da Expo Inter 2017. Então, agora, a gente faz um breve intervalo. Agora sim, voltamos ao vivo com a coletiva de imprensa, o governador José Ivo Sartori falando sobre a Expo Inter 2017, que está sendo lançada hoje no Teatro São Pedro. Inclusive com seus imigrantes, que se deslocaram para todos os lugares do Brasil, notadamente os estados do sul, mas depois para o centro-oeste, e hoje para o nordeste e para o norte, ampliando as fronteiras agrícolas e abrindo um caminho daquilo que os nossos imigrantes sempre tiveram, que era justamente a esperança e a fé. A esperança em dias melhores e a fé, que era um pouco a religiosidade, mas também a luta e acreditar no trabalho. Acho que o trabalho é que dá resultado e, por isso, o agro no Rio Grande do Sul, através da Expo Inter, é uma celebração dessas conquistas que foram feitas ao longo do tempo. Agora, governador, o senhor fala que a celebração são 40 anos da Expo Inter e um ano de crise, de dificuldade. Como é que o senhor vê a Expo Inter nesse momento? Olha, eu acredito que esse ano foi um ano maravilhoso para o Rio Grande do Sul. Nós, por exemplo, com os nossos bancos estaduais, aplicamos na safra em torno de 3,2 bilhões de reais, além dos outros, e tivemos a melhor safra do Rio Grande do Sul. A minha preocupação agora é com o clima atual, com o tempo atual e que nós temos que cuidar com esse desequilíbrio climático e esperamos que lá de cima olhe para baixo e que nós tenhamos novamente uma safra igual à que nós tivemos em 2017. Qual foi o volume de negócios, ou qual é o volume de negócios esperado para este ano, governador? Ano passado foi 1,9 bilhão. No conjunto todo, né? Na verdade, o negócio de máquinas e implementos agrícolas chegou a 1,9 bilhão. Mas junto com a agricultura familiar, junto com todas as outras questões, chegamos verdadeiramente a esse número de quase 2 bilhões de reais. Se nós mantivermos todos esses números, já será um grande feito. Secretário Hernani, qual é a novidade da Expo Inter esse ano? Na verdade, o Parque Assis Brasil e toda a organização da feira vem trabalhando para que a gente possa possibilitar melhores condições para expositores, visitantes. Então, desde 2015, quando praticamente tivemos que reconstruir o parque, que foi muito importante o apoio das entidades, todas que nos auxiliam, de lá para cá nós estamos fazendo melhorias. Em 2016, novamente, algumas feitas para esse ano, exatamente para criar essas melhores condições. Então, o parque, ele está todo preparado, a expectativa sempre é positiva pelo histórico, pela trajetória da Expo Inter, e desejamos aí, vamos trabalhar para que tenhamos aí mais uma grande feira a exemplo dos anos anteriores. O secretário, o senhor falava na questão da safra ter sido uma safra cheia, mas os preços estarem defasados para o produtor nesse ano. Como isso pode impactar nos negócios da Expo Inter? Essa situação, esse cenário é uma realidade, isso traz uma cautela aos produtores, nós temos acompanhado isso, os produtores fazem negócios quando tem necessidade ou quando tem boas oportunidades, o que a Expo Inter pode proporcionar, especialmente na área de máquinas e equipamentos agrícolas. Realmente, nós tivemos uma grande, uma expressiva produção e uma frustração de renda ao produtor, praticamente em todas as culturas, em todas as áreas. Então, esse é o cenário. Por isso que nós estamos aí trabalhando, se atingirmos aí os patamares de volumes de negócios do ano passado, já teremos aí um ótimo resultado diante do quadro que nós estamos vivendo. Em termos de presenças, vocês têm alguma presença do presidente confirmado, quem vem ministro, quem participa? Olha, nós estamos mobilizando através do Palácio Piratini os convites, já temos a confirmação do ministro Blairo Maggi, da Agricultura, que estará na abertura oficial, certamente outros ministros gaúchos que tradicionalmente participam deverão estar conosco, vamos desempenhar o máximo possível para que o maior número possível de autoridades possam estar, porque isso também dá um brilho todo especial aí à nossa expoência. Obrigada, parente. Convidamos a todos para tomar um serviço. Quando o repórter torce, a entrevista acaba. Chega. É isso, então. Assim vai sendo encerrada essa coletiva de imprensa, onde falaram o governador José Ivo Sartori e o secretário de Agricultura, Hernani Polo. A gente faz agora mais um intervalo, porque na sequência a gente vai voltar com a cerimônia de lançamento oficial da Expo Inter 2017. Vai ser lá dentro, lá no palco do Teatro São Pedro, onde vão acontecer apresentações artísticas, musicais. Vai ter também muita informação sobre a história desses 40 anos de Expo Inter e sobre o que está previsto para a feira desse ano. Então a gente faz o intervalo e volta daqui a pouquinho com tudo isso. Até lá. E agora voltamos a falar ao vivo, transmitindo a cerimônia de lançamento da Expo Inter 2017. Senhoras e senhores, um bom dia a todos. De dentro do Teatro São Pedro vai começar, então, essa cerimônia de uma edição histórica. A gente consegue ver o público aí. O mestre de cerimônias faz a abertura. Uma parceria entre o governo do estado através da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Arrigação, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Prefeitura Municipal de Esteio, Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, Farsul, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, Fetag, Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul, Ossergs, Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul, Simers, e da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, FEBRAC. Também registramos a presença de autoridades federais, estaduais e municipais, presidentes e dirigentes de entidades de classe, associações, federações, sindicatos, empresários do agronegócio, produtores, expositores e imprensa. Convidamos os senhores para assistir a apresentação do vídeo histórico sobre a Expo Inter. Eu te acompanho faz tempo. Ainda nem tinhas nascido e já sabia que farias história em nosso Rio Grande. Nasceste desejada por tantos, das mais variadas matizes e línguas. Te desejavam como um símbolo, uma marca registrada da nossa essência campeira, farrapa, gaudéria e apaixonada. Para te ver, nos reunimos a cada ano, celebrando tua existência. Te trazendo o que de melhor temos, o que de melhor fazemos e produzimos. Presentes para ti, para que pudesses te vestir e te mostrar a todos os gaúchos. No campo do menino Deus, deste teus primeiros passos, foi fantástico. Já com teu nome registrado, te mudaste para Esteio. Uma difícil decisão que o tempo e a maturidade mostrou ser a melhor escolha. A cada ano, então, seguimos juntos, nos integrando e nos conhecendo cada vez mais. Fazendo amigos, ganhando o mundo e nos sedimentando no coração dos gaúchos. Nossa existência significa muito para o Rio Grande, pois trazemos prosperidade e orgulho. Nos confundimos e nos completamos, sim. Mas hoje, quando fazes 40 anos, sou eu quem te presta esta justa homenagem. Eu, o campo, quero dizer te amo e que não posso viver sem ti. Assim como é o desejo de todos nós. Queremos te ver, Expo Inter, cada vez mais bela, abrilhantando o nosso presente e iluminando o nosso futuro. Mas que baita vídeo, xê! Bom dia! Rapaz do céu! Cheguei a ficar com as vistas umedecidas, xê! De ver essa história tão bonita, né? Barbaridade! E olha só o que tem de gente hoje! Barbaridade! Lotado, lotado! E aí? Tudo tranquilo? Tu sabe que, de fato, olha, falar para um público desse aqui, nada melhor do que escolher o Teatro São Pedro, afinal de contas, aqui é o berço da cultura, do nacional, né? A cultura gaúcha. E, para comemorar, então, esses 40 anos da Expo Inter, nada melhor do que a maior feira do agronegócio da América Latina, estar aqui nesse palco, né? Eu fico muito feliz de estar aqui também, porque aqui é um pouco da minha casa também, né, xê! Tem 7 anos que eu faço show aqui, com mais de 150 shows já feitos aqui, então eu conheço os bastidores todos aí, né, xê! Ai, que barbaridade! Agora, estão me perguntando, mas vem cá, xê! Como é que tu me vem desse jeito para fazer uma cerimônia dessa? Sabe por quê? Porque a minha patroa, Silvia Helena, ela me recomendou, ela disse, Uri, tu não vai chegar lá chinelão de qualquer jeito, vai ter um monte de gente importante lá, Eu não vi ninguém até agora, mas tudo bem, agora por exemplo, e aí eu vi nessa beca, mas eu estava me lembrando, xê! Tem uma lei estadual, 8.813, que diz exatamente que a Pimxa gaúcha é considerada traje oficial aqui no Rio Grande do Sul. Então, por conta disso, com licença. Agora sim Que barbaridade Rapaz do céu Olha, agora eu estou me sentindo mais em casa Como vocês dizem Olha, e o pessoal E aqui dentro da minha mala de garupa Como sempre, carregando as coisinhas Que a gente sempre tem que carregar Deixa eu ver o que eu tenho aqui Trouxe até o meu telefone Para fazer uns selfies depois Todo mundo olha aqui para mim Esse aqui caça Pokémon E passa fax Muitos de vocês já tiveram E como é que usava? Usava assim na frente E caminhava assim, meio de revezgueio Só para se servir Naquela época Como mudar os temas Tinha gente que tinha mais cabelo Também É verdade Rapaz do céu E aqui tem uma coisa que eu carrego Nem me lembro mais o que é Ah, isso aqui é importante Isso aqui não é o que está pensando Isso aqui é uma funda Um bodoque E carrego aqui também Sabe o que é que eu carrego aqui? Eu carrego o meu copinho d'água Porque quando falta ar Quando falta a saliva Tem que molhar a saliva Eu boto o meu copinho d'água da Corsã Agora eu queria fazer um apelo Já que tem muita gente importante aqui Que a Corsã Coloque Água quente encanada Em todas as torneiras do Rio Grande Para que a gente facilite a vida do gaúcho 70 graus, está vendo? Para que a gente possa tomar o nosso moto mais tranquilo Está vendo? Está dado o recado para a Corsã E é isso aí Che Eu queria então Falar um pouco sobre Esse negócio de modernidade Como evoluíram as coisas De um tempo para cá Eu fico impressionado Eu fico olhando Hoje em dia Essa gurizada De oito anos de idade Tudo tem iPhone iPad iPod É ou não é, cheiro? Olha, eu quando tinha oito anos de idade Vou ser sincero, cheiro Sabe o que eu tinha com oito anos de idade? Piolho De verdade Só piolho Hoje em dia a criançada vai para o colégio de tablet Sabe? Tablet Sabe o que eu tinha de mais tecnológico? Um lápis de tabuada Chegava na metade do ano Eu só sabia ter a tabuada dos cinco Claro, tu vai apontando aquela porcaria Não, tinha outra coisa importante também Tecnológica Que era a borracha de duas cores A cor clara era para apagar a lápis E a cor escura Não, era para furar o caderno mesmo Tu lambia ainda, né? Fazia uns furos desses também É tudo assim, não é não? A mudança de hoje em dia E a evolução está acontecendo também na expoídea Claro, de ano a ano A coisa vem evoluindo cada vez mais Cada vez mais E é importante, né? Eu sou do tempo que cachorro era um vira-lata qualquer Um guaipeca qualquer, né? As únicas marcas de cachorro que eu me lembro Era policial e pequenez Hoje em dia inventaram um daréu de marca de cachorro Não sei de onde que tiram tanta marca É Poodle, Maltês, Yorkshire, Yazaapso, Daxio, Tucson, Sportage, Raylucas e Gabinidupa É um monte de coisas As mudanças de hoje em dia Meu Deus do céu É, eu não posso falar Mas é tudo assim, rapaz Olha, o chimarrão esses dias O pediu um mate para o Licurgo O Licurgo me trouxe um mate Numa cunha de porcelana, che Mas o que que é isso, rapaz? Cunha de porcelana Tu tem que tomar com uma luva de amianto Porque aquilo esquenta mais por fora do que por dentro É verdade Eu sou do tempo que a água quente era aquecida na chaleira de ferro, né, che Hoje em dia você aquece na chaleira de inox Até o rabo quente Tem gente que usa o rabo quente Não sei se tu usa Não, tô falando Pra aquecer a água do mato, rapaz É verdade Não Mas daí tu aquece a água do mato no rabo quente E fica um gosto de matéria plástica, che Eu sou do tempo do mimeógrafo Eu sou do tempo de quando chovia Quando dava as chuvaradas A gente corria pra dentro de casa E tapava os espelhos de casa Pra não cair raio na casa da gente É Eu sou do tempo de chamar pai e mãe De senhor e senhora Desculpa estar falando essas coisas Mas é verdade Eu me lembro dos ensinamentos da minha mãe Minha mãe Minha mãe me ensinou a valorizar o sorriso Toda vez que eu me falava Vou arrebentar esses teus dentes Tu responde de novo Minha mãe Minha mãe me ensinou a ter paciência Sempre que eu me falava Espera Espera só teu pai chegar em casa E os ensinamentos da cultura gaúcha A gente aprendia desde o início Desde IPA A gente aprendia as coisas da cultura gaúcha Eu fui criado no CTG No MTG Até hoje estou no SPC Eu participava das invernadas Das verãozadas Participei do Enarte Do Fegate Me formei na FABagur Faculdade de Bagualogia de Uruguaiana Fiz todas as cadeiras Inclusive fiz três mochim Uma mesinha de centro Fiz cálculo 1 Cálculo 2 Até cálculo Renal eu fiz Então eu sei Por isso que eu estou falando as coisas Que eu sei Eu tenho consciência disso Não é por estar na minha presença Até porque eu sempre estou nela Mas de fato É muito importante para mim Essa participação aqui Esse convite de estar aqui Hoje Fazendo essa introdução aqui Porque aqui atrás Já está se preparando um time Já está pronto ou não? Já está pronto Agora a gente vai ouvir agora Sobre a regência do maestro Antônio Carlos Borges Cunha A Orquestra de Câmara Teatro São Pedro Então Hoje a gente tem uma salva de palmas Muito obrigado A Orquestra de Câmara E aí A Orquestra de Câmara 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 Amém. 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 Esta é a nossa Orquestra de Câmara Teatro São Pedro, que teve uma participação especial de improviso aqui do Carlos Pérez. Muito obrigado pelo convite Sentimos muito honrados Obrigado Mas que barbaridade Que baita orquestra Estou até pensando em falar com o maestro Para me acompanhar nos próximos shows Que barbaridade E eu estava ali atrás O pessoal perguntou O que você está fazendo com essa guampa Isso aqui é uma guampa Isso aqui quem me deu foi o meu vizinho Eu tenho um vizinho Que como se diz lá na fronteira Está sempre lá em casa Dando uma cobertura Ele tem muita afinidade Com a minha patroa Silvio Helena Gosta muito da Silvio Helena E eu viajo muito Assim como tu Não Como tu no sentido figurado Tu sabe que esses tempos Eu estava viajando afastado de casa Era mais ou menos umas 3 horas da manhã Liguei para a minha casa Sabe quem foi que atendeu o telefone lá de casa? Aham Meu vizinho E ele me disse Gurido Uruguayana Comprei um presente Que é a tua cara E me deu essa guampa Tu tem vizinho? Demorou para responder Eu Vou te dizer uma coisa Cheguampa é que nem consórcio Quando a gente menos espera É contemplado Tu sabe que Falando nisso Eu me lembrei da minha patroa Silvio Helena Ela queria Ela queria chegar aqui hoje Até estava olhando ali A rainha ali Me lembrou um pouco Assim de longe Me lembrou a Silvio Helena Mas bota longe nisso Longe Longe A Silvio Helena A Silvio Helena Eu vou te falar uma coisa Ela está com Ela está com uns problemas Para quem não sabe Ela tem problema Ela tem problema de gordura localizada Localizada no corpo todo Ela é assim como se diz Mal desenhada Sabe Tipo fizeram esboço E não artefinalizá-la Mas eu gosto muito dela Porque ela é a pessoa Que me ajuda a resolver Todos os problemas Que eu não tinha Antes de conhecê-la E tem um ciúme dela Que eu me pego Dário Um amigo meu falou Mas gurida Ana Para que ter ciúme De mulher feia É que nem botar alarme Em chevette Tu não está rindo Porque tu não entendeu A piada Não gostou Mas a Silvio Helena Ela é assim Como se diz Ela é desprovida De altura Sabe Tipo um pouco baixa Tipo muito baixa Mas isso é uma orientação De meu pai Meu pai sempre me falava Guri Quando tu casar Me casa com uma mulher pequena Dos males O menor Estou vendo Entendeu Mas a Silvio Helena Tem uma vaidade Uma vaidade Cheia Ela gosta de se arrumar De andar na moda Agora ela inventou Porque é moderna Ela inventou De botar um aparelho Nos dentes Sabe esses ferrinhos Essas borrachinhas Coloridas Inventou de botar nos dentes Porque é moderno Eu falei para ela Silvio Helena Que palhaçada Se tu usa chapa Mas vou até falar Agora está numa faceirice Louca Porque ela concluiu Um quebra-cabeça De 20 peças Levou 6 meses Para concluir Mas está faceira Porque na caixa Dizia de 3 a 4 anos E aí ela inventou Mas não Essa eu vou contar Ela inventou De ir numa academia Dessas modernas Porque o negócio Agora está fazendo dieta Está fazendo dieta Dieta da sopa Sabe qual que é? Cheguei em casa Abre a geladeira O que estiver dando sopa Ela, né? Aí inventou De ir na academia Essas academias Estão muito diferentes Eu fui na academia Segunda-feira Eu fui na academia Bah, voltei Esgalepado E olha que Fui só perguntar o preço Para tu ver como Antigamente a pessoa Ficava na fila Para usar os aparelhos Agora fica na fila Sabe para quê? Para usar o espelho Para tirar selfie É verdade As mulheres ficam tirando selfie E tem técnica, né? A Silvio Helena adora fazer selfie Mas ela só pode fazer No modo panorâmico, sabe? Esses dias eu cheguei em casa Ela estava assim Com o braço para cima Pescocinho, né? Tipo tartaruga Ela estava um pouco desequilibrada E estava de biquinho Assim, ó Eu não sabia se ela estava Tirando selfie Ou estava tendo um AVC Ela estava assim Rapaz Ela foi, se inscreveu na academia Academia chique, rapaz Essas que para entrar Tem que botar o dedo Esse negócio de biometria Sabe como é que é? Ela foi e se inscreveu O rapaz falou para ela assim Bota o polegar direito Ela, pá Agora bota o indicador direito Ela, pá Agora a testa Ela, pá Deu uma testada Ficou com um galo desse tamanho Cheio Não, a Silvio Helena Quando ela for fazer Eu vou contar essa Quando ela for fazer A carteira de motorista Primeiro dia de aula O instrutor falou Coloca o cinto Ela colocou Liga o carro Daí ela ligou Aí ele disse Agora sai bem devagarzinho Leva, tirou o cinto Abriu a porta E saiu assim Pé por pé No quinto dia de aula Ela chegou em casa Apavorada Pelo amor de Deus Preciso comprar um fardamento De goleiro Uma roupa de goleiro Completa Luva de goleiro Calção de goleiro Camisa de goleiro Mas para que roupa de goleiro Silvio Helena É que o instrutor Da autoescola ligou Disse que o palio Está estragado E amanhã Ele vai me treinar no gol Entendeu? Essa também não Mas olha Eu vou falar uma coisa Eu queria Ela puxou a mãe dela A minha sogra Aquela ali Aquela ali caiu do céu Deve ter quebrado A vassoura dela Bem em cima Na minha cabeça Não a minha sogra Sempre que eu faço Esses dias quentes Assim abafado Eu ligo para a minha sogra Só para ser tratado Com frieza Sabe E esses dias Rapaz A véia passou mal A gente teve que levar Ela expressa Para o hospital Eu por mim Levava devagar Mas tudo bem Aí A véia estava lá No hospital E eu estou aqui E o médico Falando com ela Doutor falando com ela E atendendo ela E eu ali parado Lá pelas tantas O rapaz me chamou O doutor me chamou E disse Oxe O que a véia é tua Digo Não a véia é minha sogra E disse Bah Não tem uma notícia boa Para te dar Ela melhorou muito Melhorou Está forte a véia E está mesmo Semana passada Ela chegou lá em casa Ela vai de mala Eu abri a porta Ali para ela Ali para a mala Ali para ela Ali para a mala E perguntou Mas minha sogra Vai ficar até quando aqui Ela disse Não Até tu enjoar de mim Digo Bah Não vai ficar nem Com o cafezinho Então Mas que Eu queria aproveitar Agradecer de novo O convite aqui E também Se me permite Eu estou trabalhando agora Em umas pesquisas Eu acho muito importante A pessoa saber A origem de todo mundo Eu sei que hoje em dia Todo mundo aqui É bem sucedido Mas Eu queria fazer Um leve quiz Como se chama Que são Para ver o nível De pobreza de vocês São cinco perguntas E se for afirmativa Resposta Vocês levantem a mão Não precisa fazer fiasco Levanta a mão Levanta só o suficiente Para saber E tem níveis de pobreza Tem assim Tem pobre Tem remediado E tem miserável São cinco perguntas Apenas Gostaria que vocês Participassem Primeira pergunta É a seguinte Quem já juntou Vários restinhos De sabonete Fez tipo um Patiôr com sabonete Assim De aromas variados Quem já juntou Restinhos de sabonete Ali tem um É tá bom Mas ele tá indo A segunda pergunta É a seguinte Quem já No finzinho Do shampoo Completou de água E deu aquela Sacudida Básica Aquilo Rende umas Cinco cabeças Vitor Hugo Mais né É Bem mais Bem mais A terceira pergunta É a seguinte G Quem já espremeu A pasta de dente Até ela confessar E tem gente Mais chinelona Que corta Terceira pergunta A quarta pergunta É quem já Lambeu a tampa Do iogurte Lembrando que Três perguntas Afirmativas É remediado Quatro é pobre E cinco é miserável Tá achando A quinta pergunta É a seguinte Quem já colocou Um preguinho Na tira da vaiana Tem uns miserável Aqui Agora eu vou dizer Uma coisa Para você Pior que ser pobre É ser pobre Em dia de chuva Pobre em dia de chuva Olha Os ônibus aqui Que saem o T1 T2 T3 Já trocam a placa É ter atrasa É ter mole É ter ferro Tô eu na parada Do ônibus Uma baita poça De água Perto Adivinha Azarado Passou o carro Me deu um banho Mas naqueles banho De molhar Até a cirula Voltei para casa E agora Para me refazer Já sei Vou tomar um banho quente Tu já viu o banho Chuveiro de pobre Tu tem que ligar Bem devagarinho Enxulhando a água Para ela ficar quente E sempre tem Um pinguinho gelado Que dá bem no meio Das tuas costas É verdade E outra Chuveiro de pobre Tu não pode ficar Muito tempo Com o chuveiro ligado Porque senão Cai a chave Exatamente E outra Quando tu está Entertido ali No meio do banho Tecola aquelas Cortininhas Atrás Sabe Que nojo Que me dá aquilo Agora Chuveiro de pobre Para ser chuveiro de pobre Mesmo Tem que dar choque De manhã cedo Até que vai vir Um choquezinho Mas eu que sou muito esperto O que eu fiz Coloquei um chinelo De dedo No meu box Mas o meu chinelo De dedo Tem preguinho Não adiantou nada Tomei choque Mas que bárbaro Che Muito obrigado Pelo convite Um abraço Para o Hernani O Hernani Polo Parabéns O governador Que está na frente Capitaneando O nosso estado E agora Comemorando Então os 40 anos No Parque Assis Brasil Da Expo Inter E hoje aqui Esse grande lançamento Fico muito feliz De estar participando aqui Muito obrigado Valeu Agora vou chamar o mestre de cerimônias Para continuar a nossa festa Muito obrigado Do Gurido Uruguayana Mas que bárbaro Mestre de cerimônias assim Me derruba A seguir assistiremos A primeira parte Dos vídeos Com as mensagens Dos nossos parceiros Da Expo Inter 2017 FETAG O SERGS FEBRAC E ABCCC A FETAG Saúde A todas as entidades Temos nesse setor Procura Juntamente com a grande população Urbana da grande Porto Alegre Para que possamos conhecer Melhor a nossa feira As cooperativas Estão presentes Sempre E trazem também As suas novidades E ao SERGS Com a sua nova sede Quero abrigar Todo o processo cooperativo Para que possamos Estar bem presentes E dar continuidade A esse grande evento A essa grande universidade Do saber cooperativo Do campo E o saber Do agronegócio Do campo Parabenizar A Secretaria de Cultura O governo do estado Do Rio Grande do Sul Por 40 anos De Expo Inter Hoje Uma referência Do agronegócio A nível mundial Uma feira Que não para de crescer Onde a raça Criouro Está inserida Nesse processo E também Comemorando Seus 85 anos E os 35 anos De freio de ouro Juntamente Com essa nobre data Que são os 40 anos De fortalecimento Do agronegócio Fortalecimento Do negócio Primeiro Da economia brasileira Falar da 40ª edição Da Expo Inter É uma alegria imensa É um evento Que diria Que ele é um dos símbolos Do nosso estado É um evento marcado É um evento De raízes profundas Com o nosso povo É um evento Marcante É um evento Que o agronegócio Passa por dentro Dele Seja do Rio Grande do Sul Seja do país Ou do mundo A nossa Expo Inter Ela está no nosso sangue Ela está nos nossos criatórios Ela está nos nossos parques De máquinas Enfim Parabéns à Expo Inter Por esse grande momento Mostrar a 40ª edição Mostra o quanto realmente Nós gaúchos Temos raízes com esse evento Raízes fortes Raízes que vêm sendo irrigadas Ano a ano Raízes que propagam Entre gerações A FEBRAC Que há 16 anos participa Como co-promotora Desse grande evento É um orgulho Para nós estar presentes É um orgulho Participar da administração É um orgulho Colaborar Convidamos os músicos Elton Saldanha Daniel Torres Erlon Pellix Para apresentar a música Tema Da Expo Inter 2017 Dezessete 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 Música A nossa marca do sul Em 1901 No campo da redenção Criou-se uma feira rural A primeira exposição Depois do menino Deus Há muitos tempos atrás A nossa feira cresceu Cultuando trabalho e paz E o mundo inteiro reconhece Tudo que esse povo faz E o mundo inteiro reconhece Tudo que esse povo faz Expo em ter Expo em ter A nossa marca do sul Expo em ter Expo em ter Expo em ter A nossa marca do sul Expo em ter Expo em ter A nossa marca do sul Sejam bem-vindos Amigos e visitantes Passem pra diante Tá servido o chimarrão Provemos o churrasco E o vinho da cor de sangue É o rio grande É o rio grande da festa da produção Cavalos, bois, campos, plantas e sementes A nossa gente construindo esse país Diz o poeta na colheta da poesia Povo que planta alegria tem o dom de ser feliz Tem o dom de ser feliz Espoi em ter, espoi em ter A nossa marca do sul Espoi em ter, espoi em ter A nossa marca do sul Espoi em ter, espoi em ter A paz que o campo produz Viva o Rio Grande Eu não ouvi o público cantando comigo Espoi em ter, espoi em ter A nossa marca do sul Vamos juntos, vamos lá Espoi em ter, espoi em ter A nossa marca do sul Lá no violino, Júlia Reis Elmer Fagundes no acordeon Na minha direita, Carlos Pérez, percussão Costa Lima contra baixo Meu amigo Carlos Freitas na voz Erlon Pericles, cantor A voz da América Latina, Daniel Torres Dia 26, na abertura da Expo Inter Ópera Gaúcha Nós convidamos todos a estarem presentes E viva o Rio Grande 40 anos de Expo Inter Parabéns Rio Grande E o comandante Elton Saldanha Um grande evento como a Expo Inter Sempre convida com grandes apoiadores E neste ano da 40ª edição Não poderia ser diferente Gostaríamos de agradecer aos patrocinadores e apoiadores Banrisul, Corsã, BNDES, BRDE, Badesul e Trensurb E as empresas da iniciativa privada Ipiranga, Imbeta, Farmácia São João, Unimed e Minest Agora assistiremos aos vídeos Com mais mensagens de nossos parceiros da Expo Inter 2017 Prefeitura de Esteio, Simers e Farsul A história da Expo Inter se confunde com a própria história do município de Esteio Ao longo dessas quatro décadas Vimos nossa cidade e o parque Crescer, se desenvolver E se projetar para o Brasil e para o mundo E é por isso que nós temos convicção De que esta 40ª edição Será ainda maior e melhor Unindo a todos Gente do campo e da cidade Em uma grande festa de celebração Da união do nosso povo E também da força da economia do estado do Rio Grande do Sul É por isso que a gente faz um convite muito especial Para que de 26 de agosto a 13 de setembro Venham aqui no Parque Estadual de Exposições da CIS Brasil Em Esteio Participar desta grande celebração Estaremos de braços abertos Acolhendo a todos Com muito carinho e de forma muito afetuosa Para fazer dessa a maior Expo Inter de todos os tempos Estamos mais uma vez aqui juntos Lançando a nossa Expo Inter A feira maravilhosa que temos aqui no nosso estado A feira que para as máquinas agrícolas É a grande feira do segundo semestre É onde se faz todos os lançamentos Os equipamentos para colheita Que já se avizinha E o Simers tem um orgulho muito grande De participar da 40ª feira Porque coincide exatamente com o aniversário do Simers Também de 40 anos E nós este ano estamos fazendo melhorias Para que o nosso expositor E o nosso cliente ainda se sinta melhor No nosso ambiente Nós temos ainda linha de financiamento Estão favoráveis este ano Por tudo isso eu estou muito otimista E acho que vamos fazer uma grande feira A Expo Inter sempre esteve muito ligada A Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul Que é uma das protagonistas deste evento Juntamente com a Secretaria da Agricultura Evidentemente Ainda que tenhamos hoje outras entidades também Na construção deste grande evento Que não poderia ser diferente Porque ele reflete a pujança Vamos dizer Do agronegócio gaúcho E com reflexos no agronegócio brasileiro Hoje a Expo Inter Evidentemente o próprio nome diz internacional Ela extrapola os limites da fronteira gaúcha Ela é uma das principais exposições do Mercosul Onde nós temos exposições muito fortes E muito importantes nesses quatro países do Mercosul E ela se coloca hoje como protagonista Deste evento ligado ao agronegócio O que a Expo Inter nos transfere? É a oportunidade de realizarmos negócios Tanto de genética como equipamento agrícola E também Uma oportunidade que nós temos Do campo Casar-se com a cidade E demonstrar ao povo urbano O que o agronegócio vem fazendo Neste país continental chamado Brasil Convidamos a fazer uso da palavra O senhor secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Irrigação Hernani Polo O senhor secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Irrigação Bom dia A todos Muito obrigado pela presença Realmente está sendo uma solenidade diferente Das demais E certamente Esta Este modelo É para que possamos comemorar A 40ª edição desta grande feira Em nome do governador Sertori E vice-governador Cairoli Da primeira-dama Maria Helena Secretária Uma saudação A todas as autoridades Aqui presentes Que nos dão Prestígio Estarem conosco Aos colegas Deputados Deputadas Obrigado a todos Por estarem conosco também Pelo apoio de sempre Quero em nome do colega secretário Mineto Também do chefe da Casa do Fábio Branco Estender a saudação A todos os colegas Secretários Que aqui também estão conosco Em nome do presidente da FAMURS Prefeito Salmo A todos os prefeitos Vereadores Secretários municipais Instituições Também aqui Em nome do Marcelo Dornelis Do Ministério Público A todas as instituições Que participam Desta solenidade Ao Roberto Do Ministério da Agricultura Um agradecimento muito especial A toda a imprensa Que este evento realmente tem Também um significado Muito grande Para que possamos divulgar A nossa Expo Inter E nesse aspecto A presença de toda a imprensa aqui É extremamente importante Não só para Fazer a divulgação Deste lançamento Como Durante Até os dias que inicia a feira E durante também Os dias que a feira acontece A imprensa divulga Tudo que lá acontece Para o nosso Brasil E para o mundo todo Também quero aqui Fazer um registro A Escola Técnica Agrícola A ETA de Viamão Aos seus alunos O diretor A vice-diretora Que estão conosco aqui Da mesma forma O grupo Da melhor idade Do CRAS Desteio Que também Participa e prestigia Conosco Quero aqui Agradecer O apoio Que sempre tivemos Da nossa família Em nome da Alessandra A minha família Sempre nos dando Toda a sustentação O apoio necessário Para que possamos Fazer o trabalho As soberanas Da Expo Inter Que também Fazem um trabalho De divulgação importante Enfim A todos os presentes Sejam todos Muito bem-vindos É uma grande Satisfação Estar com vocês Nesse ambiente Que é mágico Que é o Teatro São Pedro E hoje Eu vou iniciar A minha fala Citando uma frase De Charles Darwin Que diz Que não é o mais forte Que sobrevive Nem o mais inteligente Mas sim O que melhor Se adapta Às mudanças Digo isso Porque Nós estamos mudando Inovando O ano passado Trouxemos a abertura Oficial da Expo Inter Para a solenidade Para o primeiro dia da feira E foi uma alteração Que deu certo Com o apoio Das entidades Que nos auxiliam Na realização Neste ano Como atração Para o dia da abertura Teremos O show Da Ópera Gaúcha Que há pouco Aqui fez A sua apresentação Estamos preparando Também lá Um espetáculo Muito bonito Após a solenidade Da abertura oficial Para comemorarmos A 40ª edição Estamos também Trazendo novidades Neste lançamento Fazendo aqui No palco das artes O lançamento Da Expo Inter Que é o palco Do agronegócio Sem dúvida Um grande Inédito encontro E nesse sentido Eu quero agradecer Ao colega Vitor Hugo A toda a equipe Também ao Ariel Ao Miltinho Ao Marquinhos A La Vitória Pela decoração Todos que trabalharam Quando surgiu a ideia Nós estávamos buscando Fazer algo diferente Conversamos com o governador Sartori Com o vice-governador E com as entidades E tivemos aí o apoio Para que nós pudéssemos mudar Que tradicionalmente Ocorre este evento No Palácio Piratini E acreditamos que Essa ideia inovadora Deu certo Trazendo aqui também Cultura A nossa tradição A nossa arte gaúcha Eu quero fazer Um agradecimento Muito especial Ao governador Sartori Pela oportunidade Pela confiança E apoio Em todos os momentos Do nosso trabalho Na Secretaria da Agricultura E especialmente Para a organização Da Expo Inter Também ao vice-governador Cairoli Um homem ligado Identificado com o setor A nossa equipe Em nome do André Petri Do Alexandre Farina Que trabalhou muito A todos os nossos colaboradores Da equipe Da Secretaria da Agricultura O resultado Do nosso trabalho Saudando o Celso Bernardi Presidente do Partido Progressista E todos os representantes Partidários Que aqui estão O Celso sempre diz Que o resultado Do nosso trabalho Depende muito Da qualidade Dos nossos colaboradores Então eu quero agradecer Muito a nossa equipe De trabalho De todos os colegas Pela dedicação E pelo empenho No dia a dia Também a equipe do Parque Assis Brasil Em nome do secretário Bandoca Dos diretores Sandro e Volmir A todos que lá trabalham Nós tivemos Diversas etapas desafiadoras Lá em 2015 Praticamente a reconstrução Do parque Com o apoio das entidades Que foi fundamental 2016 Em 2016 Mais melhorias Porque as demandas Do parque Elas passam Por muitas secretarias E nós ligamos Insistimos Para que os processos Tivessem o andamento Adequado E necessário Então eu quero agradecer A todos E de forma muito especial O gabinete do governador O Marcelinho Pelo apoio de sempre A equipe da Secretaria de Comunicação E também o cerimonial Do palácio Que trabalharam muito Se dedicaram muito Para que nós pudéssemos Ter aí esse evento Acontecendo Não poderia Deixar de fazer Uma referência Muito especial Às entidades Que são Também a sustentação Da nossa expoente E eu inicio Aqui Chardon Falando da Farsu Que completa 90 anos E que coincidentemente Aqui neste local Também teve A sua fundação Seu início A sua criação Então Muito obrigado A Farsu Pelo apoio De sempre A ABCC Em nome do presidente Dado Que também Completa 85 anos Agora em 2017 A FETAG Que faz um grande trabalho Especialmente Na agroindústria familiar Está com 52 anos A O SERGS Presidente Vergílio Também o sistema cooperativo Extremamente importante Para o desenvolvimento Do nosso estado 46 anos O CIMERS Cláudio Bir 40 anos Também Comemorando Junto com a 40ª edição Muito obrigado Por todo o apoio A FEBRAC 16 anos História De caminhada Também Sempre Apoiando A nossa feira E a prefeitura Municipal do Esteio É o amigo Leonardo Pascoal Prefeito Que sempre tem estado Conosco Todo o apoio Todo o empenho Toda a dedicação Da prefeitura municipal Também o nosso agradecimento Aos patrocinadores Também São muito importantes Porque eles Nos ajudam Nos possibilitam A dar sustentação Nós desde 2015 Fizemos com que a feira Pudesse ser superavitária Mas o apoio Dos patrocinadores É fundamental Eu quero fazer um agradecimento Muito especial Aquelas instituições Ligadas ao governo De forma muito especial Ao Barresul Presidente Gonzaga A Corsã Presta pelo apoio Ao BRD Nosso sempre secretário E presidente do BRD O da CERCLA E amigo Ao Badesul Suzana pelo apoio E também a Sulgaz Arthur E ao IRGA Que são instituições Ligadas ao governo Que também apoiam A feira Além é claro Das empresas Do setor privado Que também nos dão A sustentação Extremamente importante Que aqui Há pouco foram Mencionadas São 40 edições Que reafirmam O que mesmo antes Da feira ir para esteio Já fazíamos No campo do menino Deus E na redenção Desde 1901 E nesse sentido Eu quero fazer Um registro especial Também aos ex-secretários E suas equipes Por essa construção Por essa história Por essa trajetória O nosso reconhecimento Tendo a certeza De que cada um Fez E deu o seu Melhor de si Para que a expoíntia Pudesse acontecer E especialmente Nesse ano de 2017 Nós estamos vivendo Eu acho que é importante Relatar isso Um momento Com uma dupla realidade Boas colheitas E preços ruins Se por um lado Podemos dizer E afirmar Que tivemos Uma expressiva Produção Por outro Temos uma frustração De renda Ao produtor Mas é assim A vida De homens e mulheres Do campo Uma luta diária Enfrentando sol Chuva e frio Mas nunca desistindo Da sua vocação Que é produzir alimentos Por isso Uma saudação Muito especial E viva O nosso Agricultor Na 40ª Expo Inter Assim como Nas demais Mas especialmente Nessa Nós teremos lá Uma genética De ponta Uma pecuária De alta qualidade A inovação Representada Pelas máquinas E equipamentos Agrícolas Com alta tecnologia A feira também Traz conhecimento E informação Muito importante São mais de 280 eventos Que acontecem Simultaneamente Durante os Nove dias Do feiro A agroindústria familiar Que no final Da década de 90 Tinha a participação De 50 expositores Hoje já são mais de 200 Que participam A Expo Inter Que também Valoriza E reconhece A nossa cultura Oportunizando A apresentação De artistas E talentos gaúchos São mais de 60 Artistas Que participam Valorizando A nossa cultura A nossa tradição Que aqui foi demonstrada Hoje pela ópera gaúcha E também pelo Uri de Uruguaiá Nos nove dias De eventos Presenciamos Que a Expo Inter É uma verdadeira Integração Do campo Com a cidade Muitas pessoas Levam seus filhos Pessoas que moram Aqui na região metropolitana Para relembrar o passado Reencontrar as suas origens Mostrar a seus filhos Um boi Uma vaca Um cavalo Uma ovelha Uma máquina Um equipamento Que talvez Se não fosse a Expo Inter Não teriam a oportunidade De conhecer É um elo fundamental Para o reconhecimento E a valorização Da nossa história Que tem raízes Campeiras Por isso que na Expo Inter As pessoas Reencontram O seu passado E as suas origens Então dessa forma Nós queremos agradecer muito Também o exército brasileiro Que mais uma vez Estará conosco lá Nos auxiliando Fazendo um trabalho maravilhoso Enfim a todos aqueles Que de uma ou de outra forma Colaboram Participam E ajudam A construir esta Que é uma feira Referência No mundo A feira Que recebe a todos Sem distinção Nesta celebração Da excelência Que vem do campo Já que destaca A cada edição Esses importantes setores Que movem A economia nacional Pois o agro é gente Gente que produz E gente que consome Viva a Expo Inter Saúde e paz a todos E até a 40ª edição Muito obrigado Com a palavra O senhor secretário de Estado Do desenvolvimento rural Pesca e cooperativismo Tarcísio Mineto Quero que faz Viva a Expo Inter Bem, em primeiro lugar, eu quero dar um bom dia a todos e a todas. Quero fazer aqui uma saudação especial ao nosso governador José Eves Sartori, sua esposa, a Helena, primeira-dama e também secretária. Eu quero aqui saudar o nosso vice-governador José Paulo Peroli. Eu quero aqui, em nome do colega Hernani, saudar todos os colegas secretários que se fazem presente nesse ato de lançamento desse país. Então, saudação especial a todos, que é importante nessa transversalidade de ação do nosso governo estarmos juntos prestigiando um ato como esse. Então, saudação especial. Eu quero dizer que aqui também, saúde, em nome do prefeito Pascoal, todos os promotores já citados, e vou me valer aqui da citação do protocolo e também da citação do colega Hernani, para nós ganharmos tempo. Uma saudação especial a todos os promotores e aqueles que já se manifestaram aqui anteriormente. E, fundamentalmente, também as soberanas e o nosso querido Bandoca lá, que administra o nosso parque lá, que tem a responsabilidade de tocar toda a infraestrutura lá e fazer que as coisas aconteçam de uma forma especial. Muito obrigado, Bandoca, pelo apoio e por essa parceria, que eu tenho certeza que vamos fazer o melhor. Senhoras e senhores parlamentares, também aqui já citados, uma saudação especial. Todas as lideranças de todo o setor já citado aqui, uma saudação a todos vocês. Senhoras e senhores, a 40ª edição da Expo Inter fortalece a conectividade do setor água, oferecendo tantas e boas opções para contribuir com o desenvolvimento do nosso Estado. No campo, no campo da produção, da inovação, da tecnologia e de mercado. A cada edição, a Expo Inter oportunizo para a agricultura familiar, para o cooperativismo e para todo o setor agro gaúcho e brasileiro, uma porta de entrada para novas oportunidades de negócio. Nosso desafio é melhorar nossas conexões. Não apenas descobrindo novas oportunidades, mas também fortalecendo relações. Prova disso é a grande procura e interesse das agroindústrias familiares e do cooperativismo para estarem presentes a cada edição da Expo Inter. No pavilhão da agricultura familiar, serão mais de 200 expositores. Expondo seus produtos de qualidade, além do cooperativismo gaúcho, que representa mais de 10% do PIB gaúcho, a nossa economia estará presente, demonstrando sua pujança e sua força. A cada Expo Inter, podemos sentir a dinâmica das mudanças. Ainda bem, pois para desenvolver o setor agro, é preciso transformar. E isso, a Expo Inter, a cada edição, vem proporcionando. Esperamos que o pavilhão da agricultura familiar, o cooperativismo e o setor agro, como um todo, encontrem nessa 40ª edição a melhor opção para se conectar com novas oportunidades de inovação, novas tecnologias, o que de melhor se apresenta para o setor produtivo. A Expo Inter oportuniza debates, às vezes picantes, outras doces, como fruto tropical. Que, nesses nove dias, todos, nós, todo o setor, todas as lideranças, a comunidade, a sociedade que participará, todos possam aproveitar pontos múltiplos e oportunidades para voar mais longe, mais longe dos seus negócios. Todos juntos, na participação, levarão o êxito da 40ª, que tenho certeza que será a melhor de todos. Então, nós, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, toda a nossa equipe que está montando lá, em parceria com a Secretaria Especial da Agricultura Familiar, do Governo Federal, que nos apoia na montagem do pavilhão, e toda a nossa equipe da Secretaria, e, mais uma vez, mandar para vocês e o colega Hernani, estamos juntos montando para fazer o melhor nessa 40ª edição dessa Expo Inter. Eu tenho certeza que os mais de 200 expositores da Agricultura Familiar, o presidente Vigílio e o cooperativismo, fará o melhor para que essa Expo Inter, assim como todas as demais entidades promotoras, farão o melhor para que essa seja a melhor Expo Inter de todos os tempos. Muito obrigado. Neste momento, ouviremos Sua Excelência, o Senhor Governador do Estado, José Ivo Sartori. Lembramos que este evento está sendo transmitido ao vivo pela TVE e pela Rádio Web do Palácio Piratini. Bom dia a todas, bom dia a todos. Queria saudar inicialmente o nosso Vice-Governador, José Paulo Cairoli, saudar Maria Helena, saudar os deputados, Adolfo Brito, e os deputados Sérgio Turras, Zilá Breitenbach, Elton Weber, missionário Volney e o bombeiro Bianchi. Queria saudar o Subprocurador-Geral de Justiça, ex-Procurador-Geral, Marcelo Lemos Dornelis, Defensor Público-Geral do Estado, Cristiano Vieira Erd, saudar o General do Exército, Edson Leal Purjol, no qual estaremos juntos mais uma vez e lhe agradecer publicamente pela ajuda que o Senhor tem nos dado e com a sua instituição ao nosso trabalho na área de segurança. Sr. Presidente do Tribunal de Contas do Estado, Marco Peixoto, e naquilo que nos reserva de papel mais importante, Secretário Hernani Polo, da Agricultura, o Tarcísio Mineto, Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, e eu acredito que na pessoa do Bandoque eu quero saudar todos, tanto os operadores e os que ocupam um papel importante no trabalho do dia a dia. Saudar todos os colegas de governo, os nossos secretários aqui presentes, a minha saudação, saudar o Vice-Prefeito da Capital, Gustavo Paim, saudar o Leonardo Pascoal, prefeito de Esteio, e que sempre tem sido de um papel muito importante nessa caminhada. Saudar em nome de todo o Corpo Consular, saudar o Sr. Stefan Traumann, do Corpo Consul, do Consul Geral da Alemanha, aqui em Porto Alegre, e dizer mais uma vez a ele que estamos todos preparados para o dia 12 a 14 de novembro fazermos um grande encontro do Brasil e Alemanha na Fierks. Tenho certeza que, como foi em Weimar, este encontro será extremamente importante para todos nós. Eu quero ao diretor da Farsul, Francisco Chardong, Nestor Bonfante, pela FETAG, Cláudio Beer, do Simmers, Virgílio Péreos, do Auxergues, Eduardo Finco, da FEBRAC, e da ABC, o Eduardo Sui. Saudar a nossa rainha e as princesas, Andriele Rosa, Vitória Aquino e Rafaela Aguiman. Eu queria saudar a todos os professores também da Escola Técnica Agrícola de Viamão e os seus alunos pela presença, porque esta tem uma escola que tem uma história tão grande e tão bonita. Senhores dirigentes de classe, representantes de entidades, associações, sindicatos, cooperativas, núcleos de criadores de raças, empresários do agronegócio e integrantes da agricultura familiar. E a todo o pessoal da imprensa também uma saudação toda especial pela cobertura, pela divulgação e pelo trabalho. São 40 edições de uma feira que já se tornou um patrimônio de todos. Não é só dos criadores. É um patrimônio do Rio Grande do Sul. é um patrimônio do nosso país sob o ponto de vista da qualidade, mas também por aquilo que muitas vezes nós gostamos um pouquinho, mas não exagerar. Ele é também um... Além do exemplo e do testemunho, é também um pouco um orgulho de todos os produtores do Rio Grande do Sul, mas não só deles, mas de toda a sociedade gaúcha. Em cada edição da Expo Inter, a gente celebra sempre a força do campo e dos nossos produtores, que eles mantêm sempre o dinamismo, mesmo diante das dificuldades e dos desafios. E seguem mostrando para todo mundo que quer ver o que há de melhor na agricultura e na pecuária do Rio Grande do Sul. Nossa Expo Inter é um evento consolidado, porque é resultado de uma construção coletiva, um trabalho feito ao longo de todo um ano, não é apenas agora. No que termina uma feira, começa a preparação da seguinte. Então, isso eu quero dizer que hoje também, este exemplo de hoje aqui no Teatro São Pedro, lembrando a dona Eva, que tem uma história, uma trajetória nesta construção, mas também lembrar aqui dos nossos artistas, seja da orquestra de câmara, seja dos que produziram ou da ópera, vamos dizer, Gaúcha, do Elton e companhia, seja, enfim, de todos os que se manifestaram também, mas isso une duas, três coisas. Não poderia ser melhor palco do que este no Teatro São Pedro para fazer o lançamento daquilo que nós achamos que é uma celebração verdadeira da história e da trajetória daqueles que começaram construir o Rio Grande do Sul. Lembrem-se todos que, além de agradecer as entidades e todas as organizações, os apoiadores, os patrocinadores, os que no dia a dia enfrentam toda essa realidade, eu acho que o mais importante de tudo é essa conjugação da preservação da nossa história, da nossa cultura, da nossa arte, do Guri de Orogaiana é um bom exemplo para isso, porque transforma também o trabalho com um pouco de alegria conjunta. Então, nós, apesar das dificuldades dos desafios, mano, nós não podemos esquecer ou perder o bom humor e o gaúcho sabe ser criativo para isso. É bem verdade que nós estamos fazendo passos importantes, vivendo momentos de uma grande travessia na estrutura do estado do Rio Grande do Sul, mas é uma caminhada que precisa ser feita para construir o seu futuro. Isso não se faz sem disposição e sem uma ação de integração entre todos. A Expo Inter, ela tem que ser uma motivação para esta caminhada de travessia, de produzir novos resultados. E é uma clara demonstração da pujança, da superação e do potencial do setor primário aqui no estado do Rio Grande do Sul. Para quem foi colono, quem viveu no interior, Odacir, o que nasceu lá na colônia, muitas vezes quem produzia era gozado, era brincado. Hoje, o agro, a produção, ela representa a sustentação de toda a economia do Rio Grande do Sul e do nosso país. E nós, nós, gaúchas e gaúchos, com nossas famílias, não fomos nunca egoístas. Ajudamos a potencializar e a criar condições para o desenvolvimento e ampliação das fronteiras agrícolas em todo o nosso país. Você chega em qualquer estado brasileiro, onde você vai ver que tem produção agrícola ou tem o agro funcionando, lá está um imigrante ou alguém que migrou para lá, saído do Rio Grande do Sul, depois foi para Santa Catarina, de Santa Catarina para o Paraná e do Paraná foi para os outros lugares. Então, isso também tem que ser reconhecido e o Brasil deve muito ao Rio Grande do Sul. Deve muito ao Rio Grande do Sul por ser uma grande potência produtiva em todo o mundo. Então, eu queria dizer aqui que a importância do agro na economia gaúcha, ela é inquestionável e as boas notícias que vêm justamente do campo simbolizam a entrada de recursos que fazem muita diferença no orçamento do Estado do Rio Grande do Sul, além da garantia do desenvolvimento e a competitividade em todos os setores da economia. da nossa parte, estamos trabalhando para retribuir e valorizar as tantas contribuições significativas que o agronegócio oferece ao Rio Grande do Sul. O plano Safra Gaúcho de 2017, por exemplo, disponibilizou através do Banrisul, do BRDE e do Badesul 3,2 bilhões de reais para investimentos e custeio. Eu acho que foi um grande esforço e não estamos arrependidos de termos feito isso através das nossas entidades e das nossas organizações. Foi dito aqui hoje que a Expo Inter é também, além de ser uma celebração, é aquilo que aproxima o mundo do campo com o mundo da cidade. O mundo rural com o mundo urbano. Eu acho que esse também é uma oportunidade da convivência, é uma oportunidade da troca de conhecimentos, de tecnologia, de inovação. E aqui é também importante, mais uma vez, dizer aqui, reconhecer o trabalho da imprensa, que nos ajuda na divulgação de todas as ações e, com certeza, é ela que nos ajuda a construir os grandes resultados da feira. disse brincando um pouco anteriormente, mas eu gostaria de dizer que se nós tivermos uma Expo Inter idêntica ao igual ao que foi a de 2016, nós teremos um bom e um grande resultado. Então, diria ainda que espero que os negócios aconteçam, embora eles tenham acontecido, mas o único setor industrial que não teve maiores problemas foi o setor industrial de máquinas e equipamentos agrícolas. E, com alegria, recebi durante a semana de que a indústria do Rio Grande do Sul, especialmente na área automotiva, teve um crescimento de 1,9%, enquanto que a média nacional foi de 0,5%. é sinal que, no meio de toda turbulência, de todas as dificuldades, nós estamos vivendo também momentos ricos, que, às vezes, a gente só enxerga o lado errado ou enxerga aquilo que afeta individualmente as pessoas. Nós temos que superar essas questões individuais para participarmos cada vez mais das ações coletivas e comunitárias. E diria que esse momento é muito rico porque, apesar de toda turbulência, apesar de toda descrença e apesar de toda situação de dificuldade, o país, ainda assim, com instituições, às vezes, fragilizadas, com as questões éticas e tudo mais, ainda assim, nossas instituições, nossas instituições estão funcionando. E, acima de tudo, eu prefiro dizer que, ainda assim, se garante a continuidade do processo democrático. Este é o principal papel que serve para todos nós. E, acima de tudo, queria, agora, como governador de todas as gaúchas e de todos os gaúchos, pedir a todos prestigiem a Expo Inter no dia 26 de agosto até 3 de setembro, porque é uma marca, é uma história bonita. Essa 40ª edição, ela é a que realiza melhor a expressão do campo que trabalha, que produz e que dá certo. porque o campo cria o futuro e o nosso futuro é o Rio Grande. E vou retratar uma frase de alguém que era poeta, era um pouco clérigo inglês, George Herbert, que diz o seguinte, A qualidade não é um acaso. Resulta da intenção, do esforço e da competência e, acima de tudo, do trabalho de todos. Muito obrigado. Convidamos o senhor governador para que permaneça no palco, por favor. Lembramos que este evento está sendo transmitido também pelas redes sociais do governo do Estado. Neste momento faremos uma homenagem especial para marcar essa bonita história desde a realização da primeira Expo Inter até esta quadragésima edição. Chamamos ao palco os senhores Carlos Sim, filho de Edgar Iriussin, secretário da Agricultura na primeira edição de 1972. Luciano Machado, neto do ex-secretário Luciano Machado, responsável pela transferência da Expo Inter do Menino Deus em Porto Alegre para Esteio. Eles farão a entrega da bandeira da primeira edição da Expo Inter pertencente ao acervo do servidor da Secretaria da Agricultura José Arthur Martins, ao senhor governador José Ivo Sartori e ao secretário Hernani Polo, que eu convido a subir ao palco também, por favor. Obrigado. Obrigado. convidamos o prefeito de Esteio, O secretário Tarcísio Mineto Os presidentes da Farsum, Fetag, Simers, Ossergs, Febrak, ABCCC Para subirem ao palco para a foto oficial de lançamento da Expo Inter 2017 Juntamente com os homenageados Carlos Sim e Luciano Machado Por favor Lembramos que logo após a foto ainda teremos mais uma atração Convidamos as autoridades para retornarem aos seus lugares, por favor Muito obrigado, podem retornar aos seus lugares Para encerrarmos Vamos com chave de ouro Convidamos o grupo de dança do CTG Rancho da Saudade de Cachoeirinha Para apresentar o número Baile de Candeiro Quando uma gaita se aninha no peito do tocador Não há lugar para dor Nem esperança perdida Pois a cada nota parida Com sentimento e emoção A gente tem a impressão Que as gaitas também têm vida Com a gaita se aninha no peito do tocador E a gente tem a impressão Que as gaitas também têm vida E a gente tem a impressão Que as gaitas também têm vida E a gente tem a impressão Que as gaitas também têm vida E no entreveiro busco a tal morena Porque me deixei assim enfeitiçar E já nos tocamos pro meio do bairro E mais uma volta e uma voltinha Toca mais um sorte e mais uma vaneira Que eu mostro meu valor E eu me apeio pelo seu cangote E o seu perfume me deixando tom Mais uma volteada que eu não abro mão De quem é o meu amor Ai, meu candeeiro Se apaga seu lume agora Eu pego esta flor de morena Ensino o meu pingo E me voo o mundo afora Quando uma gaita abre o fole Pra sua parceira Adelida Simboliza a própria vida E a estampa que ele traduz Traz na imagem da cruz Que mostrou pra humanidade O tom da felicidade E o som que a gaita produz E já nos tocamos pro meio do bairro E mais uma volta e uma voltinha Toca mais um sorte e mais uma vaneira Que eu mostro meu valor E eu me apeio pelo seu cangote E o seu perfume me deixando tom Mais uma volteada que eu não abro mão De quem é o meu amor Ai, meu candeeiro Se apagas teu lume agora Eu pego esta flor de morena Ensino o meu pingo E me voo o mundo afora Ue, lada, ue, lada, ue, lada, ue Ue-ra-ra, ue-ra-ra-ra-e Ue-ra-ra, ha-ha, eh-eh Ue-ra-ra, ue-ra-ra-e Eu sei qual fala Vocês estão assistindo a cerimônia de lançamento da Expo Inter 2017. E este ano está sendo feita aqui no Teatro São Pedro. Diferente dos anos anteriores, quando tradicionalmente acontecia lá no Palácio Piratini, foi feita uma cerimônia toda especial este ano aqui no São Pedro, porque Expo Inter chega à sua 40ª edição. Por isso, essa festa, desde as 9h30 da manhã a gente faz essa transmissão. Transmitimos uma coletiva de imprensa com o governador José Evo Sartori, secretário Hernani Polo da Agricultura. Depois começou por volta das 10h essa cerimônia, essa festa, que teve música, teve dança, teve também alguns depoimentos de pessoas do agronegócio que são muito ligados à Expo Inter, destacando aí a importância da feira, a importância da feira que no ano passado reuniu 355 mil visitantes e comercializou 1 bilhão e 92 milhões em negócios. O número ainda está abaixo daquele recorde registrado em 2013, quando as vendas passaram dos 3 bilhões, mas a expectativa para este ano é que tenha um reaquecimento, é que as vendas aumentem também em função aí da crise que está diminuindo, alguns setores já estão sentindo um reaquecimento. A gente transmitiu essa cerimônia de lançamento, que contou também com a presença do guri de Uruguaiana, Elton Saldanha, com a música tema da Expo Inter 2017, participação dos músicos Luiz Carlos Borges e Daniel Torres também. Nesse momento, a gente vê que o público já começa a deixar o espaço, deve ser feita apenas uma foto oficial para encerrar esse evento. A Expo Inter completa 40 anos, a gente só vai lembrar um pouquinho da história antes de fazer esse encerramento também. O evento começou lá em 1901, com outro nome ainda, era a Feira Estadual, realizada no Parque da Redenção aqui em Porto Alegre. Aí o evento foi crescendo, em 1909 até 1969, ele passou a acontecer lá no Menino Deus, bairro de Porto Alegre, na local onde hoje é a sede da Secretaria da Agricultura. O espaço foi ficando pequeno, não dava conta mais de tantos visitantes que estavam chegando. E aí o governo do estado comprou a área lá de esteio, onde hoje existe o Parque de Exposições Assis Brasil, que desde 1970 recebe essa feira. Mas foi em 1972 que a Expo Inter ganhou esse nome, Expo Inter, que quer dizer Exposição Internacional de Animais. Foi também nesse ano que a gente teve a participação de um grande número de países, realmente uma internacionalização mais forte. Foram 13 países e de lá para cá isso só aumentou. É uma feira realmente internacional, a maior feira a céu aberto da América Latina. Acontecia a cada dois anos no passado, agora não. Ela é anual, sempre celebrando as novidades da tecnologia do campo. Temos exposição de máquinas agrícolas, exposição de animais, competições também entre as raças para ver os melhores, os destaques da raça de cada animal. Enfim, 151 raças participam da Expo Inter esse ano. A gente tem aí um porém, restrição de aves e pássaros. Não vão participar em função de um alerta da Secretaria da Agricultura, que emitiu um alerta para a gripe aviária. E outros destaques são feira da agricultura familiar, com muitos alimentos direto lá do produtor aqui para a cidade. Tem o freio de ouro também muito tradicional, disputa entre os cavalos, melhores raças, com destaque aí para a raça crioula, claro. Artesanato, shows de música, dança, folclore, leilões. No total são mais de 400 eventos marcados para Expo Inter deste ano programados. Lembrando, Expo Inter que vai do dia 26 de agosto, começa no fim do mês e vai até o dia 3 de setembro. A TVE vai estar presente, assim como agora que a gente marcou aí presença na cerimônia de lançamento, mas a abertura acontece mesmo lá no fim de agosto durante o evento. Todos esses detalhes a gente traz na programação da TVE, no nosso telejornal, nos nossos programas. A gente vai encerrando a nossa participação por aqui, nos despedindo do Teatro São Pedro, onde nesta manhã de quinta-feira, dia 10 de agosto, foi realizada a abertura, ou melhor, o lançamento da Expo Inter 2017, que chega este ano à sua 40ª edição em clima de festa e bastante otimismo nas vendas. Voltamos então com as informações durante a programação. Encerramos por aqui. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho